Glória a Jeová Nas crianças é o reino da glória O bom mestre veio ensinar Quero ver a criançada dando glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Juventude que está na luta A batalha ganha já está Vibra com esta vitória Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová O obreiro que é consagrado Tem poder pra enfermo curar Em nome de Jesus fora Dando glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová As irmãs do grupo de oração gostam muito de glorificar Quando ora o fogo cai Dando glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová O inimigo está derrotado Na igreja não pode ficar Repreende Ele agora Dando glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Glória, 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 glória a Jeová Antes de terminar esse hino Eu não posso deixar de falar Que sinto Jesus agora E dou glória a Jeová Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória a Jeová Música